Mãe Uma longa noite se levantam as vozes Neste nosso encontro, irmão, desperto Uma larga noite se levantam as armas da liberdade É longo e largo o nosso caminho Mas se desceremos todos, chegaremos ao final Encontra os sacrifícios Pois com sacrifícios seremos mais fortes África 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 Vencerá África Vencerá África África Vencerá África 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 Velcro África África Vecerá África 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 Vencerá África Vencerá Tchararam, tchararam Espera-te, uma longa noite Se levantam as vozes Neste nosso encontro, irmão Espera-te, uma larga noite Se levantam as armas Da liberdade África, África África vencerá África vencerá 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 África 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 vencerá África vencerá África vencerá